É hora de falar de up veículos e aí você já sabe, tem muito carro aqui no estoque e muita oferta boa também, né Renato? Com certeza, são mais de 200 veículos em estoque, Karina, e ofertas pra lá de imbatíveis. Vamos começar? Vamos lá, olha esse Logan 1.0 2011 com ar de direção, o carro tá muito novo, único dono, baixa quilometragem, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 549. Muito barato, tem que aproveitar e não para por aí, tem muito mais. Vamos lá, olha esse Fusion, completasso, 2.5, o carro é o top, com banco em couro, roda 17, muito novo, uma pequena entrada, 48 parcelas, Karina, de R$ 699. Um carrão desses, hein gente, é diferenciado, olha lá, tem mais oferta. Com certeza, linha 1.6 2011, o carro tá muito novinho, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 689, Karina. Quem quiser conferir isso e muito mais, vem pra qual endereço, Renato? Roda Abolição, 406 Ponte Preta Campinas, clicar em seminovos.com.br, upveículos.com.br, ou liga já no 19 25 12 65 65 e já reserve o seu veículo. E olha, aqui na UP sempre tem muita oferta, qualidade de atendimento e estoque variado pra você escolher o que você quiser. E oferta boa essa semana, né Renato? Com certeza, carro com garantia de procedência e são mais de 200 veículos em estoque. Vamos começar? Vamos lá, olha esse Fox Trend 1.6, Karina. 2012, carro é completinho, tá? Ar, direção, vidros e travas, uma pequena entrada que pode ser no cartão de crédito até 6 vezes, 48 parcelinhas de R$ 679. Eu sei que tem mais oferta. Quer carro sem nada de entrada, Renato? Não tem nem um real, mas quero andar de carro novo. Clio 1.0 2010, o carro tá muito novinho, é bacana, ar e direção hidráulica, tá? Claro, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 599, Karina. Vamos lá, Classique. Pra encerrar com chave de ouro, esse Classique LS 2011, muito novo, único dono, baixa quilometragem, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 669. E aproveitar porque não vai ficar muito tempo no story. Com certeza, carro com entrada, sem entrada, troca com troco, troca sem troco, você vem pra cá, você é que digita o negócio. Traz o papagaio, traz o periquita e vem fazer negócio na UP Veículos. Endereço? Rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas, clicar seminovos.com.br, upveículos.com.br, todo mundo já conhece. Ou liga já no 19 25 12 65 65 e já reserve seu veículo. É queima de estoque aqui na UP Veículos, então se prepara, porque tem oferta pra lá de caprichada. Se eu fosse você, prestava atenção, vai sair de carro novo daqui. Com certeza, Karina. 19 25 12 65 65 já reserva esse carro. Focus 2007 1.6, completinho GL, com airbag, EBS, carro é muito novo. De R$ 23 mil por R$ 19,990, Karina. Vamos lá que tem Megane agora. Essa Megane Grand Tour 2011, muito nova, expressão 1.6 completa. De R$ 35 mil por R$ 29,990. Tá bom demais o preço aqui na UP, não para por aí, olha só. Melhor ainda essa Palio IK de Adventro e Locker 2010. O carro tá muito novo. De R$ 35 mil por R$ 28,990. É queima total de estoque da UP Veículos. Lembrando que essa queima de estoque é só pra você que tá vendo o programa. Então chega aqui e fala pro Renato, vir no programa e leva o descontão. Com certeza. Ou se não, já vem direto no endereço rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas. Clicar em seminovos.com.br, upveículos.com.br, você vai ver todas as fotos dos carros lá. Ou liga já no 19 25 12 65 65 e já reserva o seu veículo. Se você quer variedade na hora de escolher seu seminovo, a UP Veículos sempre vai ter uma opção pra você. Do mais popular até carro importado, né, Renato? Com certeza, Karina. É impossível você não achar o seu carro aqui no estoque da UP. Mais de 200 carros em estoque. Vamos lá começar a conferir? Vamos lá. .LX 1.4 2008, o carro tá muito novo. Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 689,00. Tô vendo um i30 lindo aqui também. Maravilhoso, única dona, com quatro pneus novos, automático R$ 2.011,00. Uma pequena entrada, que pode ser no cartão de crédito até seis vezes, 48 parcelas de R$ 885,00. Maravilhoso esse carro. Agora tem uma linha especial também aqui, Mercedes. Olha essa Mercedes com teto, ela é a top 2008 com estado de 2014. O carro é zero, mas eu não vou falar o preço dela. Vem pra cá, liga no 19 25 12 65 65. Eu vou te falar por telefone o preço. Ou vem direto no Rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas. Quer ver mais fotos dela antes de vir? Opa! Clicar seminovos.com.br tem todas as fotos. Ou upveículos.com.br. Aproveita! Vem! Vem!